A educação à distância ganha cada vez mais espaço. Um estudo feito por uma consultoria especializada em educação prevê que em 2023 o ensino superior à distância corresponderá a 51% do mercado. No Oeste e no Noroeste Paulista, interessados neste tipo de ensino contam com mais uma facilidade. A educação à distância de graça. Novos polos da Univesp, a Universidade Virtual do Estado, chegaram aqui à região. Qual é o diferencial de um curso à distância? O aluno tem a oportunidade de estudar em casa, de acessar o portal em casa. Apesar da era digital, estudar pela internet ainda é novidade para muita gente. Essa daí é uma aula inaugural. Presidente Prudente, Dracena, agora tem polo da Univesp de ensino público à distância. Totalmente gratuita. Então, pessoal, 200 alunos terão condições de fazer um curso em uma universidade de renome gratuitamente. A Univesp oferece cursos como engenharia de produção, licenciatura em matemática, pedagogia. Aprender uma nova profissão online se tornou facilidade para dar oportunidade. Me formar, conseguir um diploma de graduação nesse curso que está sendo bem visado hoje no mercado de trabalho e, consequentemente, dar um up na carreira. O EAD Univesp foi a alternativa que a Maiara encontrou para ter mais um curso superior no currículo. Dessa vez, optou pela engenharia da computação. As pessoas pensam que o ensino à distância quer dizer que você vai estudar menos. Só que é o contrário disso. A gente estuda muito mais. Então, assim, eles têm o conteúdo programático que cada semana você tem que entregar atividades de cada disciplina. E se você não entregar, você não consegue atingir a média final. Ela passou no vestibular e já deu pontapé inicial para começar as aulas. Com o polo recém-inaugurado na cidade, vai ficar muito mais fácil estudar. Eu não teria a possibilidade de estar indo numa faculdade todos os dias à noite. Agora, em casa, eu posso ter acesso ao conteúdo de acordo com o meu tempo disponível. Exemplos como a Maiara se multiplicam em Rio Preto e Votuporanga, cidades que também ganharam polos da Univesp. A Elaine, a Maria, o Hélio. As histórias deles são parecidas. O desejo de mais conhecimento, uma nova graduação que antes não era possível. Ou pelos horários que não batiam para os estudos presenciais, ou pela dificuldade de deslocamento diário até uma faculdade. Facilita bastante, principalmente pela flexibilidade de horário. É muito complicado a vida de... A gente trabalha e ainda você estuda à noite, né? E cuidar da família. Então, assim, o curso EAD realmente abre um leque de possibilidades. A agenda da gente hoje é muito grande. Tem muitas coisas para a gente fazer. E não dá para você tirar o tempo para todas as noites e ir numa faculdade presencial, você estar lá. Apesar das facilidades do EAD, a formação depende de disciplina. O que muda mesmo é só o ambiente de estudo. É um ensino que exige do aluno uma disciplina muito grande. Porque ele precisa cumprir todos os prazos. Assim como ele tem prazos no ensino presencial, ele precisa cumprir esses prazos no ensino à distância. De entrega de atividades, de atividades complementares, de estudo para as avaliações. A lista completa de polos da Univesp e dos cursos que são oferecidos, você encontra lá no site da Universidade, que é a univesp.br.